Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Todo Santo Dia. Meu nome é Andresa Carício e hoje nosso tema vai ser muito especial. Quanto das vezes a gente não se sente pronto, pronta para fazer alguma coisa? A gente sabe que tem que fazer aquilo, Deus já mandou, Deus já falou, mas a gente se sente ainda incapaz, impossibilitado, que falta ainda dinheiro, ou falta recursos, ou falta alguém para nos ajudar, ou ainda falta mais um tempo de preparo, então o que fazer? Meu nome é Andresa, você está aqui no meu YouTube, Andresa Carício Oficial, já comenta, curte, compartilha. Se você estiver na TV, depois vai lá no meu canal e se inscreve, porque a gente tem uma missão muito forte, que é levar essa palavra para mais de 100 mil pessoas. Então eu conto com você, sendo águia amada, águia querida, para fazer com que outras pessoas possam prosperar também. Vamos agora para a mensagem? Eu quero que agora você compreenda de uma vez por todas que nós não nascemos prontos. A maior verdade que eu descobri na minha vida, e que eu coloco nesse livro aqui, estou nem aí, o que falam sobre mim não é problema meu, é que nós não nascemos prontos. A gente não nasce cantor, a gente não nasce advogado, a gente não nasce juiz, a gente não nasce médico, não nasce dançarino. A gente vai se tornando. Só que o que acontece? Tem determinadas fases da vida que a gente quer receber algo, mas a gente ainda não está preparado para receber. A gente quer algo, mas não quer passar pela jornada. A gente quer a conquista, mas não quer passar pela dor. A gente ora por um milagre, mas não quer viver na dependência de um. Não quer acreditar que Deus vai te entregar algo, que Ele vai fazer o sobrenatural por você, que você tem que confiar, seguir adiante. Então, assim, gente, é muito forte. Porque quando eu descobri que a gente vai se aprontando no meio do caminho da jornada, a minha vida mudou. E isso é tão real e certo. Veja só, digamos que você vai para uma festa. Você acorda de manhã, você não está pronto para a festa. Por mais que você saiba que a festa vai ser à noite, por mais que você tenha comprado um vestido, por mais que você tenha contratado a maquiagem, tudo, você não está pronto para a festa ainda. Por quê? Porque a festa você vai se aprontando ao longo do dia. Você comprou o vestido, aí você vai colocar, você vai tomar um banho, você vai depois de carro para o local, ou de outra forma. Mas você percebe que no caminho você vai se aprontando para aquela festa? E, às vezes, a gente quer acordar pronto para a festa. A gente fica impaciente de colocar a veste correta, de estar diante das pessoas certas, de se preparar, de higienizar o nosso coração. Não tem como você viver algo novo se o seu coração está pesado ainda. Quando você está na dúvida, na ansiedade, na angústia, você nem consegue ouvir a voz de Deus. Porque a voz de Deus é uma voz calma, é uma voz tranquila, é uma voz que te coloca para um tempo de vitória, de prosperidade. Então, olha só, ouve o que eu vou te falar. Você quer viver um tempo novo, você quer viver um tempo de prosperidade, então você tem que compreender que a tua preparação é durante a jornada. Você se prepara na medida que você vai dando passos, na medida que você vai errando, na medida que você é provocado muitas das vezes. E Deus tocou muito forte no meu coração para que eu te mostrasse como que acontece um milagre na nossa vida. E eu preciso te mostrar isso a partir do primeiro milagre. Porque não foi por acaso que esse foi o primeiro milagre. Não foi por acaso que as coisas aconteceram do jeito que aconteceu lá. E eu quero que você tome posse de todos os segredos que estão nessa passagem, de todas as chaves de acesso que vão ser liberadas para você. Então, agora, esteja fazendo o que você estava, pare tudo, já coloque aqui nos comentários, eu quero aprender. Marque pelo menos 12 pessoas, pegue esse link, coloque nos seus grupos do WhatsApp, coloque lá em cima no seu WhatsApp, porque eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na sua vida e na vida das pessoas que vão ser presenteados por você nesse momento. Pegue o seu livro da Bíblia em João, capítulo 2, e eu vou ler para você. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Olha essa palavra, convidados. Já escreve, porque tem uma chave sobre isso. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Ouça, e eu vou te repetir, Jesus, no primeiro milagre dele, falou, Mulher, o que tenho eu contigo, a minha hora não chegou. Respondeu Jesus, sua mãe, porém, disse aos serviçais, façam tudo que ele lhes mandar. Ali perto havia seis potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais, em cada pote cabiam entre oitenta e cento e vinte litros. Disse Jesus aos serviçais, encha os potes com água e os encheram até a borda. Então lhe disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa. Gente, é muito forte isso. Quantas chaves, quantos segredos tem no primeiro milagre? Primeiro segredo que eu quero te contar, quer algo novo na sua vida? Chame, convide Jesus para a sua festa. Convide Jesus para decidir com você os seus problemas, as suas inquietudes, os seus desafios, a sua festa de casamento. Convide Jesus para entrar junto com você na sua empresa, no seu ambiente de trabalho, na sua academia, na padrão, aonde você for, convide Jesus. Se você quer um milagre, se você quer ser um milagre, se você quer viver no milagre, você tem que convidar o autor do milagre. Não adianta você dizer que quer e não convidá-lo. Não adianta você dizer que quer se aprontar e não preparar o ambiente para isso. Esse é o primeiro ponto, é o convite. E daí eu quero que você reflita, você que está me ouvindo, escreve nos comentários. Você está convidando Jesus? Diga, eu estou, eu quero, entra na minha casa. Tem aquela música, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Olha que forte. entra na minha casa, só na minha casa, não. Entra na minha vida, só na minha vida, não. Mexe com toda a minha estrutura, mexe com tudo, Jesus. Vai sarando todas as feridas, me ensina a ter santidade, a ser todo santo dia, a pegar cada dia e tornar ele melhor, mais santificado. Por quê? Porque eu quero estar, eu quero estar contigo. Você é o meu bem maior, faz um milagre em mim, faz um milagre na minha vida. Então, primeira chave, convide Jesus para a sua festa. Convide Jesus para o seu dia, convide Jesus para estar com você, quando você tiver com um problema para resolver, quando você tiver com uma dificuldade, quando você tiver um momento de alegria, convide, porque se ele estiver lá, o milagre pode acontecer. Mas se ele não estiver, não tem como acontecer. A segunda chave, você pode estar aqui, assistindo esse vídeo, você não está aqui por acaso, é deocidência, não é coincidência. E você fez assim, a seguinte reflexão, eu não estou pronto, eu não me sinto pronta. olha gente, o verbo encarnado, no primeiro milagre, ele também disse isso. Você tem noção dessa chave? Jesus que é Jesus, que veio como um Deus para cá, ele falou no primeiro milagre, mulher não é chegada a minha hora. O que que isso significa? Que, quando Deus, muitas das vezes, te chama para a tua promessa, você, não vai se sentir pronto, mas Deus, já quer que você entre na jornada, porque, conforme você for caminhando, você vai se preparando, você vai se amadurecendo, você vai evoluindo. Então, não acredite que o teu milagre vai começar, quando você se sentir pronto, não, não, não. O teu milagre começa, quando o autor te chama, quando o autor te manda você ir, quando ele diz, vai filho, vai filha, quando ele te convida para fazer algo novo, quando ele te convida para ousar, aí sim, o teu milagre começa. E pode ter certeza, raramente você vai dizer que está pronto, sabe por quê? Porque a gente vai se aprontando no caminho, gente. Olha, eu mesmo, quando virei palestrante, foi um processo. Eu lembro que eu fazia os treinamentos, junto com meu amigo Marcelo, e o Marcelo já lá, treinando, os treinadores, fazendo as coisas todas, e o Mar dizia assim, Dre, vai, você está pronto, você está pronta. E eu precisei de um processo para ir, eu precisei de um processo para aprender. Eu lembro que eu chorava, eu chorava, e eu honro muito o Marcelo, porque uma das minhas primeiras palestras foi exatamente com ele, em 2019, e daí eu já entrei, gente, para palestrar junto com nomes como Geraldo Rufino, com Minotouro, e eu precisei de um amigo que acreditou em mim, eu precisei de alguém que acreditava em mim, mesmo eu ali não me sentindo ainda pronta, mesmo ainda não me sentindo capacitada, mas existia um anjo que acreditou em mim. E o que eu quero te dizer, é que quando você é convidado para o seu milagre, você certamente não vai se sentir pronto, porque você vai se aprontando no caminho. Ali eu fiz uma palestra, depois eu fiz outro, hoje eu subo num palco, eu subo em paz, porque eu não sei, eu sei que não é sobre mim, é sobre o outro. Quando eu subo num palco, em nenhum momento, eu estou querendo mostrar nada para ninguém. Eu não estou querendo dizer, eu sou melhor que fulano, cicrano, a minha palestra é a melhor do mundo. Não! Eu estou ali querendo fazer a minha melhor entrega, ser quem eu sou. Vão ter pessoas que vão gostar, tem pessoas que talvez não vão gostar, mas eu não estou ali para me comparar. Ah, eu sou melhor que alguém, eu sou melhor... Não! Porque enquanto você fica nesse lugar de querer ser melhor do que o outro, você não é você. Porque você jamais vai ser como o outro. e o outro jamais vai ser como você. Então, concorda que essa comparação, ela é infrutífera? Pode ser que uma pessoa faça a melhor palestra do mundo, a melhor apresentação do universo, mas pode ser uma pessoa que não curta. Não curta o jeito da pessoa. Até porque, olha só, você para fazer uma palestra incrível e conseguir, tipo, como ver, 90% do público, primeiro, todo avatar vai ter que ser muito seu. O que é avatar, Andresa? O público ali vai ter que estar muito conectado com aquele tema, porque se aquele tema não tiver importância para a pessoa que está ouvindo, se eu estou falando, por exemplo, de medo e quem está ali se sente a pessoa mais corajosa do mundo, vai entrar por aqui e sair por aqui. se eu estou falando sobre falência e a pessoa está prosperando na empresa dela, vai por aqui, por aqui. Então, o conteúdo que nós falamos tem muito a ver também com aquilo que a gente está vivendo. E é muito importante você entender que cada pessoa tem um perfil comportamental. Imagina, eu tomo a falar rápido na palestra e eu estou falando com o auditivo. A pessoa quer mais calma, gosta de escutar mais pausado. Imagina, se eu estou falando bem devagarinho e tem um que é exatamente o visual, que fala rápido, fala em... Ou sinestésico, que gosta de ser tocado. O que eu quero passar para você hoje é que você não tem que preocupar se você é melhor do que ninguém. Você tem que se ocupar em ser você. E parar de uma vez por todas de dizer, ah, eu tenho que me sentir pronto para fazer tal coisa. Gente, o verbo encarnado, no primeiro milagre, ele não se sentiu pronto. Mas daí vem a terceira chave agora. O teu milagre precisa ser provocado. Maria provocou o milagre. O que Jesus falou para Maria, gente? Ele falou assim, mulher, não é a chegada da minha hora. Ele não falou mãe, ele não falou com carinho, não. Ele falou com rispidez. Mulher, não é a chegada da minha hora. Só que Maria, ela provocou o milagre. Ela disse o quê? Para os serviçais que estavam ali, faça tudo que ele ordenar. O que isso significa? Significa que o teu milagre, ele precisa ser provocado. O teu milagre precisa de um posicionamento. Enquanto você não se posicionar, o teu milagre não vai acontecer. E se você quer ser milagre para alguém na tua casa, você tem que também ser exemplo, você tem que se posicionar, você tem que acreditar. Eu sei, muitas pessoas conversam comigo e dizem assim, Dedê, é muito difícil, porque na vida a gente vive com pessoas. E quando eu estou ficando bem, o meu marido está mal. Ou quando eu estou bem, a minha filha está passando por problema. Ou quando eu estou bem, o meu pai, a minha mãe está doente. Como eu vou ser feliz se eu vivo em sociedade e eu olho de um lado e tenho uma pessoa com problema, eu olho de outro e tenho outro com problema? E eu sei que não é fácil. Eu também, na minha vida, eu amo demais o meu marido, eu amo demais as minhas filhas, eu amo demais a minha mãe. E todas as vezes que acontece algo com eles, por exemplo, quando o meu marido está triste, quando o meu marido está preocupado com o trabalho, quando ele está angustiado, aquilo ali, gente, é como se arrancasse o meu coração. Eu chego a ter dias quando eu vejo ele angustiado que eu oro a Deus e digo assim, Senhor, traz bênção nessa casa, traz luz para o Ti e tal. Por quê? Porque eu amo. Não tem como a gente não ser influenciado. Só que uma coisa é você se sentir, ter compaixão pela dor do outro. Outra coisa é você viver a dor do outro. a partir do momento que você está com alguém e você vê que aquela pessoa está passando por dor, por um problema, se você se afundar, vai ser os dois juntos. Você tem que sentar para conversar, você tem que sentar para direcionar, para apoiar no que for preciso, mas você não pode afundar junto, porque se você afundar junto, os dois vão para o fundo do poço. E os dois no fundo do poço, nenhum nem outro vai conseguir tirar de lá. Então, eu sei, às vezes, a gente precisa do nosso milagre provocado, mas as pessoas que estão ao nosso redor, elas não conseguem ser Maria na nossa vida. Elas não conseguem, mesmo a gente dizendo, eu não estou pronto, eu não consigo, elas não conseguem ser como o Marcelo, por exemplo, para mim, que mesmo eu não me sentindo pronta ainda, falou assim, você vai palestrar lá. E eu estava diante de grandes nomes e eu sei que aquele evento era importante para ele. E isso é um exemplo para eu te falar que pode ser que você não tenha Maria, pode ser que você não tenha o Marcelo, mas você tem Deus, você tem Deus e Deus, Ele está o tempo inteiro te convidando para algo novo. Deus, o tempo inteiro, está te convidando para uma nova promessa. E Ele diz, filho, filha, coloca o pé, filha, coloca, eu vou te colocar numa rocha firme, eu vou abrir nesse deserto, caminhos, eu vou colocar rios onde você não vê rios, eu vou entregar possibilidades onde você só vê impossibilidades. Até aqui você pode ter sofrido, até aqui você pode ter passado por decepção, até aqui você pode ter vivido um tempo de vergonha, até aqui você pode ter vivido um tempo de conflito, até aqui você pode ter sido envergonhado, até aqui podem ter rido de você, mas eu te garanto que daqui em diante você vai sair do lugar de vergonha para o lugar de exaltação, você vai sair do lugar de rejeição para o lugar de triunfo, mas para isso você precisa provocar o seu milagre. E Maria naquele momento provocou o milagre e outras pessoas participaram, outras pessoas prepararam os tonéis, colocaram a água e quando Jesus se viu no caminho ele continuou caminhando. Percebe essa chave? Que é no caminho que se faz a caminhada, que é no passo que vem a terra firme, que é no movimento que as outras pessoas, olha só, os serviçais não sabiam que iam ser provocados para aquele milagre. ou seja, uma atitude de Maria provocou uma movimentação das outras pessoas também. Tudo porque houve uma provocação, houve uma iniciativa e eu não sei se você sabe, mas naquele tempo os casamentos eles duravam muitos dias e o vinho era exatamente o que representava a alegria da festa. Se acabasse o vinho era como se fosse uma desonra para aquela família, era como se tivesse acabado exatamente a alegria e naquele momento Jesus ele entrega de novo a alegria, ele entrega de novo o ânimo, ele entrega de novo a possibilidade e tudo porque uma mulher provocou o milagre, tudo porque uma mulher acreditou. então você que está me ouvindo que é mãe você que está me ouvindo que é mulher que é casada que tem filhos que é filha também tem pais seja Maria na vida das pessoas acredite nas pessoas mostre para elas que tem um caminho mostre para elas que existe uma solução mostre para elas que não está perdido provoque esse milagre provoque esse caminho dê passos acredite siga adiante não paralise na sua vida não paralise o tempo ao tempo inteiro faz um convite para a gente desistir faz um convite para a gente não perseverar mas Deus vem hoje dizer para ti não desanime jamais seja Maria na vida das pessoas persevere continue o teu milagre está exatamente a um passo que você não deu o seu milagre está numa fala que você ainda não falou o teu milagre está quando você solta a sua voz o teu milagre está quando você caminha mesmo que seja diante da tempestade diante da ventania e nesse capítulo aqui de João tem algo muito importante que é assim eles assim fizeram e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho sem saber de onde este viera embora o soubessem os serviçais que haviam tirado água então chamou o noivo e disse todos servem primeiro o melhor vinho e depois que os convidados já beberam bastante o vinho inferior é servido mas você guardou o melhor até agora ou seja aquilo que Deus tem para te entregar é muito superior muito superior o que você imagina portanto é hora de você continuar é hora de você perseverar é hora de você acreditar é hora de você saber que não chegou no fim não chegou a reta final Deus tem um caminho para ti Deus tem promessa para tua vida ele quer fazer você viver algo novo ele quer fazer você viver algo tremendo mas você precisa provocar esse milagre você tem que acreditar nessa benção e eu queria trazer algo aqui do livro Tony aí o que falam sobre mim não é problema meu que é muito muito especial e está aqui no livro eu falo assim ó gente se você não tiver está lá no link da minha bio Andresa Carício oficial aqui ó aqui o livro Andresa Carício oficial está lá no link da bio do Instagram chama Tony aí o que falam sobre mim não é problema meu e eu vou te dizer o que faz muitas das vezes você não ter os seus milagres sabe o que é é você ter se tornado adulto adulta mas continuar agindo como criança é você ter se tornado adulto adulta mas continuar agindo com medo com timidez com insegurança diante da vida então eu quero que você leia depois essa passagem que está na página 103 que diz assim enquanto somos crianças é natural que levemos em conta o que os outros dizem nossa autoimagem é formada pelo que falam os pais professores e familiares porém quando a gente se torna adulto essa realidade não mais subsiste nesse momento é hora de fazer uma reconciliação consigo ou seja você pode ter sido sim abandonado quando você era criança ou se sentido abandonado eu mesmo quantas vezes na minha vida quando minha mãe estava na cozinha lavando os pratos eu queria brincar conversar falar como foi meu dia na escola e eu percebia que ela estava muito mais concentrada nas louças que ela estava lavando tantas outras vezes eu queria conversar com meu pai e eu via que ele estava assistindo um jornal estava lendo um jornal e ele não tinha tempo para conversar comigo e aquilo tudo fez eu me sentir abandonada eu fui uma criança que eu cresci muito sozinha eu tinha apenas uma vizinha que era a Luciana mas fora ela eu crescia muito sozinha eu me sentia muito sozinha e você pode ter vivido isso que eu vivi se sentiu abandonada se sentiu rejeitada mas agora você cresceu e como adulto você deve ser a primeira pessoa a se acolher você deve ser a primeira pessoa a se acariciar a confiar em você a dizer que você pode que você merece clamar por misericórdia clamar por bênçãos e saber que Deus ele tem todos os caminhos ele dá todas as soluções mas isso vai depender da tua provocação você precisa acreditar que você é esse milagre quando você acredita que você é um milagre o milagre começa a acontecer porque o milagre ele precisa ser provocado precisa ser provocado o milagre gente e as vezes vão ter desafios as vezes você está tentando fazer algo e o inimigo tenta roubar isso de você ele tenta de todas as formas fazer com que você se desconcentre mas você precisa saber que aquilo que você carrega é muito maior do que qualquer levante é muito maior do que qualquer coisa que seja colocada aí na tua direção mesmo que tentem roubar os teus sonhos mesmo que tentem roubar a tua voz mesmo que as coisas comecem a dar errado saiba que se Deus estiver no comando você vai ficar focado no que Deus te prometeu e não nas tempestades que surgiram no caminho e não nos desafios que foram surgindo na jornada eu sei que as vezes é difícil falar é fácil viver o processo é muito difícil mas saiba que enquanto você ficar olhando para aquilo que está dando errado você não consegue ver as bênçãos daquilo que está dando certo então eu quero que você também pegue no seu livro todo santo dia uma reflexão muito importante que eu coloquei que está aqui está na página 58 e fala assim aprenda a calibrar suas expectativas todas as vezes que você coloca muita expectativa em algo ou alguém você acaba paralisando então eu te peço não fique colocando expectativa demais nas pessoas nas situações faça a sua parte faça a sua entrega dê o seu melhor e se você fizer isso os frutos vão vir pode ser que não venha no tempo que você sonhava no tempo que você desejava mas na forma que Deus tiver para te entregar da maneira que ele tiver para te premiar vai acontecer eu creio eu tenho certeza apresente agora o seu nome a Deus e diga assim eu creio nessa palavra eu creio nessa promessa tudo aquilo que é meu ninguém vai tirar ninguém vai tomar pode tentar vi levante mas meu Deus é muito maior do que qualquer levante eu peço agora que você possa focar em tudo aquilo que é bom poderoso e que importa na sua vida e que se quando você começou a assistir esse vídeo você estava com pensamentos de desistência de angústia que você possa perceber que aqui também houve um desafio eu não sei se você percebeu mas as luzes estavam piscando parou de funcionar e às vezes acontece isso na nossa vida acontecem coisas que tentam fazer a gente parar acontecem coisas que tentam fazer a gente desistir mas você não pode desistir porque se o autor da promessa te colocou no caminho é porque ele quer ver você caminhando e você com o teu teste você vira um grande testemunho e tudo isso eu te dou um passo a passo tanto no livro Todo Santo Dia quanto no livro Tô Nem Aí o que falam sobre mim não é problema meu e se você quiser aprender oito poderes da espiritualidade é no livro Espiritualidade não deixe de adquirir conhecimentos se você não tem leia esses livros leia quantas vezes for preciso medite na palavra está lá no meu link da bio Andresa Carício Oficial no Instagram se você está aqui no Youtube já compartilha esse vídeo com muitas pessoas porque uma palavra a gente salva uma vida uma palavra gera milagre uma palavra gera transformação seja você a ser luz benção prosperidade na vida das pessoas seja você acreditar nessa palavra e fazer diferença eu estou aqui porque eu te amo e eu creio que você vai realizar os seus sonhos mas você precisa acreditar nisso então eu vou ficando por aqui agradecendo muito a você depois se inscreve no canal porque a gente tem uma meta de alcançar mais de 100 mil vidas e eu sei que você fazendo isso se inscrevendo marcando pessoas vai ajudar a proliferar a palavra de Deus a palavra de amor de transformação existe tanta gente falando de ódio existe tanta gente falando de coisas absurdas feias idolatrando coisas erradas e a gente está aqui falando de Deus falando de emoções de como superar medo ansiedade então eu conto com a tua luz para ser farol em outras vidas posso contar com você escreve aqui nos comentários pode contar comigo e se você estiver na TV vai lá depois do meu YouTube Andresa Carice Oficial para que você também possa acompanhar todos os vídeos já falei que amo você hoje não? amo você simples assim então eu vou fazer um vídeo